O que eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar o vídeo de recebidos e de comprinhas do mês de dezembro Quer ver? Vem! Eu vou começar por um item que eu estou apaixonada Eu achei esses lindos pratos no supermercado Royal E eu fiquei muito feliz porque eu tenho visto muitas youtubers usando E quando eu vi, eu quis também Olha que lindo Burger Eu fiquei apaixonada E acabei trazendo esses dois aqui E eu achei eles no Royal Do Rio de Janeiro São lindos, né? Eu ia gravar coisas separadas, só de Natal Só que não deu tempo, né? Correria de Natal, Ano Novo, Mudança Aí acabou que eu não tive tempo Então, muitas coisas eu não vou mostrar Sobre Natal, não A única coisa que eu quero mostrar é essa luminária aqui, linda A minha irmã que faz Ela faz vários tipos É só você encomendar com ela Não é caro E fica lindo, olha Essa ela fez pro Natal Mas ela faz pra qualquer dia E elas são lindas E eu quis mostrar Eu vou deixar os contatos delas aqui abaixo Caso você queira encomendar também Pessoal aí do Rio de Janeiro Ó, tem muita coisa linda Da Diana também Que faz artesanato A mesma da luminária Ela me enviou Esse daqui eu vou fazer porta-cotonete Isso dá pra vocês visualizarem Olha que gracinha E esse daqui Eu vou colocar algodão Ou trequinhos, eu não sei Ela faz cada um lindo Ela faz pra bebê também Quando vai nascer o bebê Aí faz aqueles enfeitezinhos do berço Ela faz tudo Eu vou deixar o contato dela aqui abaixo Facebook Caso vocês queiram olhar o trabalho dela O que ela faz Encomendem, gente Que é muito bom Eu tenho um outro desse daqui Que eu tenho ali Tem oito anos que eu tenho ele E dura muito, muito É só ter cuidado que dura muito Que é de biscoi Bom, pra quem não sabe Nós estamos trabalhando Com essa empresa Rinode Nós ficamos apaixonados Pelos produtos dela Eu nunca tinha pego nada Desse jeito assim Pra revender Só que eu gostei muito E são produtos importados Mas com preço que a gente pode pagar Então eu gostei muito Vale muito a pena E a gente tá aumentando Nossa renda Com a Rinode Então Vários vídeos Eu vou mostrando pra vocês Alguns produtos Caso vocês tenham aí Perto de vocês Ou quem mora longe Se morar aqui no Rio de Janeiro Pode entrar em contato com a gente Que a gente vai explicar pra vocês Se vocês quiserem ser revendedora Eu vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês Serem revendedora também E é maravilhoso Conforme a gente for vendendo E for E E ocorrer tudo bem Eu vou mostrar Vou mostrar tudo pra vocês Tá bom Então O primeiro hoje Que eu quero mostrar Que é esse maravilhoso Traduções Gold Gente Ele é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Esse daqui É um número 28 Da Traduções Gold Que é a essência Do Ferrari Black Ele é muito bom mesmo Muito cheirosinho Nossa Maravilhoso E ele tá custando 120 reais E ele é maravilhoso Pode usar Pode experimentar Esse daqui é masculino Mas muita mulher que eu conheço Gosta de usar perfume masculino E esse daqui É perfeito Ai Tô apaixonada por ele É verdade gente É muito bom mesmo Pode testar ai Que vocês vão gostar E mais um produtinho Também É esse Esse sabonete Para higiene íntima Também é muito bom Tem várias cores Várias fragrâncias Né E eu vou Pegar aqui Pra mostrar pra vocês Ele é 31,70 O meu é esse Verdinho aqui E tem todos esses daqui E eu vou ler aqui Pra vocês rapidinho Porque muita gente Tem preocupação De usar sabonete íntimo Com medo né De tirar Nossa defesa E tudo Então ele ajuda A equilibrar o pH da pele Preservando Dos micro-organismos Indesejáveis Eficácia Comprovada em testes De coisas que eu não gostei De coisas que eu não gostei Só pra vender Eu estou mostrando pra vocês As coisas nossas Que estão abertas De nosso Que a gente usa Pra poder mostrar pra vocês Que realmente É o que eu gosto de fazer Não é só pra vender É porque são coisas boas mesmo Eu também Eu também estou usando Esse gel Gel de massagem Esse meu É cereja Com Champagne E tem outros também Tem morango Chocolate E ele é 26,20 Use e abuse Da sua imaginação Então Eu não sei Pra que você vai usar Esse gel Você usa Sua imaginação Tá bom Meus amores E é muito bom Ele esquenta E ele é excelente E também Pessoal Esse aqui Da Atual Design Pra quem não sabe Eu vou deixar o vídeo Aqui em cima Que eu fui Na feira A feirinha que teve Em Botafogo Feira de Moda E Eu vou mostrar pra vocês Agora E vou deixar Aqui abaixo Escrito As redes sociais Da Atual Design Esse cordãozinho Lindo Eu acho que não foi Nem 15 reais Não me lembro Quanto que ele tava lá Não sei 10 reais Eu acho E ele é muito bonito Eu tenho ele no vídeo Vou deixar o vídeo Aqui em cima Eu me arrumando Eu usei ele No ano novo É muito simples Então pessoal Tá gostando do vídeo? Gosta de comprinhas? Então aproveita Dá um like Aí no vídeo Pra mim Se inscreve aí Pra eu ficar feliz E você fortalecer A amizade Vou dar um tempinho Pra vocês E vou comer Esse cookies Aqui Já clicou No gostei? Tô de olho em vocês Na loja Eu coloquei ela Pra gravar esse vídeo Só que na hora Que eu ia gravar O correio Veio E me entregou Essa blusa aqui Aí eu não resisti E coloquei ela Quer saber Da onde ela veio? De muito longe AliExpress Depois eu falo Depois eu falo Depois eu falo sobre ela Então Essa aqui também Eu paguei 5 reais Me arrependi De não ter comprado mais Dessas blusinhas Que agora É 20 reais Comprei esse shortinho Aqui também 5 reais Eu tava precisando muito Olha gente Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Olha aqui o preço Que eu ia pagar 20 reais E na Black Friday Foi Por 5 reais Inacreditável Eu tava precisando Muito de camisetinha E shortinho Assim que eu não tinha Só tenho assim Mais jeans Short jeans E é isso Da Ed Mas foi isso Gente Eu vou sempre falar Que comprinhas Essas coisas É Nova Iguaçu Que é uma cidade Que tem Que as coisas São bem baratas Pras pessoas Que moram aqui perto Que me conhecem Da família Já tô acostumada Nem liga Só que Eu trouxe minha amiga De Angra Levei ela lá Ela pirou Que é muito bom Os preços Sabe Muito em conta Então assim Tem muita gente de fora Que não conhece E que gostaria de conhecer E um dia Eu vou levar vocês lá Comigo Pra comprar as coisas Quem sabe Material escolar Que é de Natal Não deu pra mim Fazer nada Então vamos lá De lá de Nova Iguaçu Não lembra a loja Essa camisetinha aqui Foi 10 reais Como eu disse Eu tô precisando De roupinha assim De verão Essa aqui também 10 reais Olha que linda Gente Essa eu fiquei encantada E deixa eu ver De Nova Iguaçu Ah tá Esse sapatinho aqui Que eu comprei Pra minha filha Eu não costumo Colocar Recebidos assim De criança Nem do meu esposo Só que as coisas São tão baratas Que eu tenho que mostrar Pra vocês Que as vezes também Vocês tem filhos Maridos As vezes gostam De ver algumas coisinhas Então eu vou mostrar Coisas que eu acho Bem baratinhas Isso aqui eu acho Que foi uns Nem 20 reais E é bem bonita Ele é tipo camurta E lá também De Nova Iguaçu Essa calça aqui De cintura alta Tem esses botões dourados Esse cintinho aqui Ó Tem esse detalhe na perna Aqui atrás Eu também usei ela No Botafogo Lá em Botafogo No clube do Botafogo Ih gente Foi muito cara Essa calça Muito cara mesmo 45 reais 45 reais Muito cara Olha gente Muito barato E muito bonito A lavagem dela Boa Tá apaixonada Adoro comprar lá E deixa eu ver Mais o que Eu ganhei No Natal Da minha tia Liane Esse macaquinho lindo Ele parece vestido Mas ele é um macaquinho Ele é fechado Aqui nas pernas E eu tô com ele No ano novo Vou ver se eu acho Uma foto Pra colocar aqui Pra vocês E ele é bem fresquinho Bem gostosinho Gente Agora O mais esperado Que eu mais gosto Também É do AliExpress Que é um site De fora do Brasil Todo mundo conhece Tem muitos vídeos Aí no Youtube Sobre o AliExpress E outros sites Internacional E eu comprei Esse óleozinho Aqui Que vocês sabem Pra que que é Mas pra quem não sabe Eu vou falar Que ele promete Aumentar os seios Eu ainda tô testando ele Aí Quando ele Se ele fizer efeito Eu venho mostrar Pra vocês Tá bom Olha que bonitinho Ele é um conta gotas Vem numa caixinha De madeira linda Mas eu não Peguei tudo Pra vocês não Porque tem muita coisa Dele aí no Na internet Também esse relógio Aqui do meu esposo Também veio do AliExpress Tem um outro Também dourado Mas ele tá usando Aí não tem como eu mostrar Ele tá no trabalho E Esse vestidinho Aqui também Minha filha Também usou No ano novo E eu tô mostrando Mais pra vocês Assim coisa deles Da minha filha E do meu esposo Porque é do site de fora Então muita gente Tem curiosidade De saber né E eu não fui taxada Em nenhum desses Parece bailarina Olha que lindo Também não foi nem 20 reais Esse vestidinho aqui E tem mais coisa Essa blusa aqui Acabou de chegar Também do AliExpress Eu não sei o preço dela Porque foi o meu esposo Que pediu pra mim Porque ele pediu uma pra ele E eu gostei muito E quis uma também E aí chegou Agora há pouco E eu fiquei muito feliz E já vesti ela mesmo Já vesti ela logo Pra poder fazer o vídeo Porque Eu apaixonei nela Olha que linda Mas deve ter sido 20 e poucos reais Por aí Bom pessoal Eu também ganhei Do De Amigo Oculto Da Arlete Essa saia linda Longa toda vida Olha gente Eu ainda não pude Não tive oportunidade De usar Mas é linda Eu amei O meu amigo oculto Esse ano Foi maravilhoso Todos os anos São né Mas Foi bem pensado Foi bem o meu gosto Foi bem o meu gosto E com essa blusinha aqui Essa camisetinha básica E essa saia aqui Longa E eu amei Foi a Arlete Que me deu De Amigo Oculto Um beijo Um beijo O do meu esposo É essa daqui De manga comprida Ela é linda Tem ele no ano novo Vou ver se eu acho Uma foto E boto pra vocês Aqui ó Linda né gente Olha que linda Aí eu quis também Aí ele comprou Essa pra mim Foi ele que escolheu Ele que viu tudo Não sabia de nada Acabou de chegar E no AliExpress Também a gente comprou Ele comprou Esse carregador aqui Solar né E ele é muito bom A gente sai Põe na bolsa E ele fica carregando O nosso celular E é só isso gente Essas foram as comprinhas Do AliExpress É seguro Pode comprar Demora Um mês Pra chegar Mas vem tudo direitinho O bom é vocês comprarem Um item de cada vez Pra não correr o risco De ser taxado Assim que a gente faz Comprar uma coisa Daqui a pouco Comprar outro Separado Pra poder não ser taxado Tá Eu vou tentar Não sei se eu vou conseguir Deixar o site Do AliExpress Aqui embaixo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Gostado de tudo De todo o vídeo Eu fiz com muito carinho Esse Nessas gambiarras Aqui atrás Eu fiz tudo com muito carinho Pra vocês Nesse ano de 2017 Eu quero melhorar bastante O vídeo pra vocês Igual assim Colocar umas coisinhas Mais bonitinhas E melhorar mesmo A qualidade pra vocês Eu espero que eu consiga E é isso Que Deus abençoe O nosso ano Esse é o primeiro vídeo De 2017 E que venha Muitos 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 mais E eu quero agradecer O carinho de todo mundo Que deixou comentários pra mim E quero pedir também Ao pessoal Que é mais próximo a mim Que eles comentam Muito No meu face E comentam muito No whatsapp E falam muito comigo E eu gostaria de todo o coração Que vocês comentassem Aqui embaixo Nos comentários do vídeo Porque é importante Pra gente Saber que vocês estão gostando Tá bom? Então muito obrigado Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau